Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o segundo link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, acesse aí meus amigos, e que inclusive opera na Binance, que é o tema desse vídeo aqui de hoje Bom meus amigos, a Binance acabou de receber mais um, ah não, mais um alerta de órgão regulamentador, dessa vez a Autoridade Monetária de Singapura acabou de colocar a Binance em lista de alerta ao investidor, e é o que eu digo aqui pra vocês e sempre repito, pessoal a Binance, qual foi o crime da Binance especificamente? Foi existir, basicamente isso, e por que eu digo essa questão? Por que? Trabalhar com criptomoedas é o extremo oposto do estado, criptomoeda, descentralização, estado, centralização por consequência, você mora em um país, né, e você está no mundo onde quem manda é a Coca-Cola então se a Coca-Cola fosse presidente de um país, por exemplo, talvez ela não extinguiria definitivamente a Pepsi mas ela ia impor um monte de restrições e burocracias pra que as pessoas tivessem acesso à Pepsi então é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, em tempos passados a Binance também recebeu um alerta da Comissão de Valores Imobiliários falando que ela parasse de ofertar o produto futuros, né, derivativos, num contexto geral e ela até tirou isso da versão em português BR da sua plataforma então em português BR você não consegue operar lá no mercado de futuros a gente viu restrição na Alemanha, restrição no Cadana, restrição no Japão e um monte de lugares inclusive, olha só o que rolou na Inglaterra na Inglaterra ela recebeu o Stop Order, daí ela viu o que eu preciso fazer pra me adequar ela foi lá, seguiu todos os parâmetros de adequação e o que aconteceu? o órgão regulamentador não fez nada, fingiu demência, ficou quietinho daí já tá ficando muito feio pro órgão regulamentador, mas assim, eles não tem medo de passar vergonha eles foram lá e falaram assim, olha, infelizmente não tem como você regulamentar a Binance porque é muito difícil e ponto, acabou, valeu, dane-se a democracia, dane-se, tudo bem, lá é monarquia mas ainda assim tem lista no primeiro-ministro, ok? mas, cara, dane-se a vontade da população, né? o que importa é a lacração estatal e assim que funciona e não se espante, a Binance vai continuar recebendo outros alertas por aí o Sisi já afirmou que a Binance tá começando a tomar outra postura pra poder se adequar aos órgãos regulamentadores e tudo mais nunca será o suficiente pro Estado algo que eu venho dizendo aqui também, ó a vontade do Estado é que todo mundo tem um chip colado na mão ou na cabeça, pra poder rastrear onde todo mundo tá o tempo todo e daí a gente vai ter um conjunto de facilidades muito grandes em troca de segurança porque daí você não vai perder seu cartão de crédito não vão conseguir te roubar então vai ter dinheiro digital tudo em carteiras específicas que estarão dentro de um chip dentro de você se você se perder, pode ficar tranquilo o Estado vai saber que você se perdeu se você porventura foi para um hospital, não precisa nem carregar documento olha só, já tem lá o seu chip alguém passa o leitor e vai reconhecer você vai usar o transporte público, você passa o chip lá também e tal então assim, nunca vai ser o suficiente pro Estado se você der o seu dinheiro pro Estado, ele vai querer o seu corpo se você der o seu corpo, ele vai querer a sua alma se você der a sua alma, ele vai querer, não sei o que pode dar mais do que alma, né mas enfim, para o Estado, nunca será o suficiente então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido espero que o vídeo tenha sido útil inscreva-se no canal se ainda não é inscrito deixa um like, um comentário e até mais então é isso e aí